E bem galera, antes do vídeo que eu tô começando meu parceirinho, eu quero tá pedindo o apoio de vocês, deixando só o like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo você vai me perguntar mesmo muito, e é claro, não esquece de se ativar o sininho de uma notificação pra ter que ser mantido todos os vídeos novos, fica presente toda uma novidade de Blocks Roots, Ostatua Defense, Grand Piece e muito mais meu parceirinho, então por favor eu peço a contribuição de vocês pra eu continuar gravando o vídeo aqui e rumo aos mil inscritos meu parceirinho, porque a gente tá quase chegando na nossa meta, então é isso, continue com o vídeo aí. E aí 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 E aí